Fala galera, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física e nesse momento de pandemia, a instituição onde eu trabalho, o do Instituto do Campo Salinas, está desenvolvendo atividades remotas não presenciais e eu estou resolvendo esses exercícios aqui para a turma de Informática primeiro ano. Mas claro, se for do seu interesse, assista ao vídeo e caso tenha dúvida, você pode colocar nos comentários aí do vídeo que eu tentarei ajudar você. Aqui está falando de um automóvel que se movimenta em uma estrada retilínea com velocidade constante a 108 km por hora. Em determinado instante ele passa por um guarda que coloca sua moto em movimento com aceleração constante igual a 4 m por segundo quadrado e sai em perseguição ao automóvel. Aqui de cara eu já vou fazer a transformação dessa velocidade aqui para metros por segundo. 108 dividido por 3,6 é 30 m por segundo. Eu sei que eu vou precisar, aqui já está em km por hora. Aqui eu tenho dois móveis, né? Eu tenho aqui uma moto e eu tenho aqui um carro. Presta atenção que ele fala da moto a 4 m por segundo, coloca sua moto em movimento. Então, para a moto eu tenho que a velocidade inicial é nula e eu tenho que a aceleração dela é 4 m por segundo ao quadrado. Ou seja, essa moto, ela executa um movimento uniformemente variado. Já para o carro, eu tenho uma velocidade constante de 30 m por segundo. Aí pergunta, qual o tempo que a moto vai alcançar o carro? Para alcançar, quando a gente fala assim alcançar, quer dizer que eles estão na mesma posição. Então, a posição do carro é igual à posição da moto. O que eu vou fazer? Aqui nós vamos escrever a equação horária da posição, já que eu quero que eles tenham a mesma posição, eu quero saber quando é que eles vão ter essa mesma posição, eu vou escrever a equação horária da posição. Para o carro é uma equação do movimento uniforme, é mais simples, S é igual a S0 mais VT. Para a moto é um degrau a mais de complexidade, S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Uma entrou aí no espaço da outra, mas cuidado para não confundir, tá? Aqui, beleza. Olha só, gente, vamos fazer um desenho? Eu sempre gosto de desenhar, vou fazer o desenho aqui no cantinho, imagina que essa aqui é a reta do movimento e aqui é a posição inicial que está o guarda e que passa o móvel. Nós podemos fazer ela nesse instante aqui. Vamos lá, eu fiz a moto aqui de azul, então vou manter. Então aqui é a moto azulzinha e o carro de preto, né? A reta é preta também, tudo bem. Esse aqui é o instante. Nesse instante aqui, podemos fazer instante inicial igual a zero. eles estão na mesma posição, que é a posição inicial igual a zero. Então já fiz a posição inicial igual a zero. Com isso, a equação horária para o carro vai ser equação para o carro, vai ser igual, a posição inicial é zero, tá? A posição inicial é zero, velocidade é 30 em função do tempo. Por isso que a equação horária é em função do tempo. Esse exercício aqui, pessoal, ele é um exercício tirado do livro texto dos estudantes do primeiro ano de informática 2020, que é o livro Física em Contextos da Editora Brasil. Bom, vamos fazer a mesma coisa para a moto. A posição, então, vai ser igual a posição inicial é zero, não vou representar. A velocidade inicial da moto é zero, zero multiplicado pelo tempo é zero. Então ficou meio de aceleração, que é quatro vezes tempo ao quadrado. Quatro dividido por dois, vezes dois. Então, a equação horária da moto é dois vezes tempo ao quadrado. O que eu vou fazer, gente? Para descobrir a letra A aqui, qual é o instante em que eles se encontram na mesma posição. Vou substituir o que eu obtive de equação horária aqui nessa igualdade. fica, então, 30T é igual a 2T ao quadrado. A mão coça para cortar T de um lado e T do outro. Só que aí, meus amigos, professores de matemática iriam me chamar a atenção. Então, vou fazer do jeito correto, é simples, fica 2T ao quadrado menos 30T igual a zero. Para quem não entendeu, mantive o sinal do 2T ao quadrado, mudei o sinal do 30T porque eu mudei ele de lado da igualdade. Agora, ele está do mesmo lado do 2T ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? E tem interpretação física aqui, T em evidência fica 2T menos 30 igual a zero. Essa aqui é uma igualdade matemática que ela só vai ser satisfeita quando o tempo for igual a zero ou 2T menos 30 for igual a zero. Aí, eu vou ter que 2T é igual a 30 ou T é igual a 30 dividido por 2 que é igual a 15 segundos. Beleza? Resposta é 15 segundos. No entanto, vamos voltar à interpretação do problema. No instante zero, eles também estavam juntos. Essa foi uma condição que eu coloquei. No instante inicial, o automóvel passa pelo guarda. Está no problema aí. Então, tempo igual a zero, eles também estavam na mesma posição que foi uma condição que eu coloquei para solucionar o problema. Então, fiquem espertos quanto a isso aí. Espertos e espertas. Aí, pergunta a velocidade da moto no instante no instante em que alcança o automóvel. Bom, a moto, ela executa um movimento uniformemente variável. B. A equação horária para um movimento uniformemente variável da velocidade é igual a velocidade final igual a velocidade inicial mais produto aceleração vezes tempo. Está querendo saber a velocidade nesse instante aqui. 15 segundos. A velocidade inicial é zero, a aceleração é 4 vezes 15 igual a 60 metros por segundo. Se você quiser multiplicar por 3,6, esse resultado dá 216 quilômetros por hora. Bem absurdo, né? Moto de policial dá 216 quilômetros por hora. É uma coisa bem absurda. Não estou falando que não pode dar, mas é raro, né? Por isso que eu não gosto tanto desses exercícios aí de cinemática construídos assim, né? Claro que tem exercícios bons. Se você quiser, ainda falta a letra C. Estou ligado, estou ligado do que falta. Mas para resolver a letra B, o que você poderia fazer? Você poderia pegar essas informações deixa eu destacar quais informações você pegaria. Essa informação que é a equação horária da posição para a moto. Essa aqui é a equação horária da posição para o carro. E essa aqui, de forma genérica, ficaria velocidade é igual, velocidade inicial é zero, aceleração é quatro, vezes T. Você poderia construir uma tabela e foi isso que uma estudante, Vitória Reis, da informática, fez. Eu falei que ia falar o nome dela, porque ela foi a única que fez e fez muito bem feito. Uma coisa que eu já ia fazer também. Olha que tabela interessante, eu não coloquei todos os valores aqui. então nós temos aqui o carro em movimento uniforme, a moto em movimento uniformemente variado, equação da posição, equação da velocidade. E aí você vai fazendo o tempo, tá? Até quando? Até você conseguir a sua informação. Quando que eles vão ter percorrido a mesma distância partindo do zero? Chegou em 450, ok. Olha como que varia a posição do carro. 30, 60, 90, 120, 150, porque é um movimento uniforme. Olha como varia a posição da moto. 2, 8, 18, 32, 50. Ele varia, não é uniforme, varia com o quadrado do tempo. Olha aqui, chega a 338, 392, 450. 450. Quando chega em 450, qual é a velocidade da moto? Você pega essa equação e vai fazendo. Ele varia, a velocidade também varia linearmente com o tempo. Dá uma olhada aqui. 4 vezes T. 4, 8, 12, 16, 20, papapá, papapá, 52, 56, 60. Então a moto tinha a velocidade 60 metros por segundo quando ela encontrou com o carro. Beleza? A tabela ficou bem legal. Aí a letra C pede uma informação que tem que tomar cuidado. Veja bem, a distância entre eles no instante em que a moto atinge a velocidade do automóvel. Você não vai utilizar os 15 segundos que nós obtivemos anteriormente, porque nesse instante aqui, a velocidade, vou pegar a tabela novamente, a velocidade da moto é 60 e o carro tem velocidade constante de 30. Eu não quero esse instante, eu quero o instante em que a moto atinge a velocidade do automóvel. Presta atenção, para atingir a velocidade do automóvel, qual é a velocidade do automóvel? A velocidade do automóvel é 30, então eu vou pegar a equação horária da velocidade da moto e quero fazer ela chegar a uma velocidade 30. Então 30 vai ser igual a 4T, T vai ser igual a 30 dividido por 4 que é 7,5 segundos. Resolvido o seu problema? Não, isso aqui é uma parte, 7,5 segundos. Agora, no tempo 7,5 segundos, qual foi a distância percorrida pelo carro? Vou fazer o mais fácil. distância percorrida pelo carro é 30 vezes 7,5 que vai ser 225. E qual vai ser a distância percorrida pela moto? olha aqui a equação, a distância percorrida pela moto vai ser igual a 2 vezes 7,5 ao quadrado. Relembrando aqui, para calcular a distância, o que a letra C pede? A distância entre a moto e o carro quando a moto atinge a velocidade do carro. Está destacado aqui. Para eu saber a distância, tudo bem, qual é a velocidade do carro? A velocidade do carro é 30. Em quanto tempo que a moto atinge essa velocidade? Você vai pegar a equação geral, genérica, aqui, você vai substituir a velocidade por 30. 30 é igual a 4t. Você obtém 7,5 segundos. Qual é a distância que o carro percorreu em 7,5 segundos? Você vai pegar a equação horária da posição do carro. 30 vezes 7,5. 30 vezes t. O tempo é 7,5. 225. E para a moto? Similar. A equação horária da posição da moto é 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, 2 vezes o tempo, 7,5 ao quadrado. isso vai ser igual a 112,5. Não fiz a conta de cabeça, eu já tinha feito essa conta. Essa aqui dá para fazer de cabeça. Bom, qual é a distância entre eles? É só subtrair. Quem está na frente? O carro. Então, a distância entre eles, está aqui no topo da tela, a distância entre eles vai ser igual à distância do carro menos a distância da moto que é 225 menos 112,5 que vai ser igual a 112,5 metros que é a distância entre eles. Algumas equações que você utiliza dá para chegar nessa resposta, mas é misturando os movimentos e aí está obviamente incorreto. Beleza? Qualquer dúvida coloque aí nos comentários que eu tentarei te ajudar. Um abraço, tchau.